O cartão Viva Mais, não só para a indústria paranaense, mas para a indústria nacional, através do Paraná, é uma solução inteligente para a melhoria de qualidade de vida e melhoria da competitividade das indústrias. De agora em diante, os trabalhadores vão poder usar o cartão SESI Viva Mais para consultas médicas, exames de diagnóstico por imagem e laboratoriais, além de descontos de até 60% em medicamentos. Tudo somado aos serviços que o cartão oferece desde 2006, com atendimento odontológico, compras em farmácias, livrarias e papelarias para desconto em folha. Mais do que uma nova concepção, um cartão moderno, um cartão com cores, com um visual bonito e com a possibilidade das empresas, dos industriais, poderem também fazer um tipo de merchandising. Mas o cartão é muito mais do que um cartão múltiplo, porque ele é como se fosse quase uma carteira de identidade do trabalhador da indústria. Outra novidade é que as indústrias que tiverem o cartão podem montar a cartela de serviços conforme a necessidade dos funcionários. Nós temos agora a tecnologia para chegar nas empresas e perguntar para o empresário que tipo de benefícios ou o que você gostaria que tivesse dentro do cartão, para você oferecer a eles. Que tipo de informações você quer que esse cartão tenha para você se relacionar com seus colaboradores. Então cada empresa pode ter a informação que ela quiser. Isso é uma solução customizada, adequada às necessidades dela, que venha ao encontro dessa mensagem de produtividade, de melhoria de clima, de adequação a uma nova realidade empresarial. A proposta do Viva Mais é melhorar a saúde e qualidade de vida do trabalhador com foco no aumento da produtividade da indústria. Nós precisamos hoje no Brasil de cinco trabalhadores para equivaler à produtividade de um trabalhador norte-americano. de quatro trabalhadores brasileiros para terem a mesma produtividade de um trabalhador alemão. Ou de três trabalhadores brasileiros para terem a mesma produtividade de um trabalhador sul-coreano. Então nós temos problemas graves de produtividade no Brasil e certamente essa atuação do SESI na área de saúde e segurança no trabalho vai estar ajudando a melhorar a produtividade no país, que é uma agenda central, é uma agenda chave do nosso desenvolvimento econômico sustentável. Se o trabalhador se sente bem, o ambiente trabalha bem, um clima organizacional bem dentro da empresa, com certeza o trabalhador vai trabalhar com mais satisfação, vai trabalhar com orgulho de estar trabalhando nessa empresa e vai produzir mais. Para o especialista Armando Razotto, a economia preventiva é o melhor caminho. O que existe na realidade é uma falta de um maior empenho por parte das empresas de se estruturarem para olharem para o número, para mostrarem para os colaboradores, principalmente os líderes, aqueles que têm poder de caneta no setor de compras, no setor de vendas, na logística, no recursos humanos. Quando esse pessoal entende o que eles estão fazendo, por que eles estão fazendo, descompressa. A adesão, a motivação, ela passa a ser maior, porque eu sou cobrado por uma coisa que eu sei o que está acontecendo. Além do Paraná, o cartão SESI Viva Mais vai expandir a atuação para os departamentos regionais do SESI de Goiás, Acre e Rio Grande do Norte. E aí Obrigado. Obrigado.